Me amo tua atitude, eu quero que vou acontecer agora, agora A voz da juventude, então tem um projeto mais interessante para o caso também Que está na caminhada, que está quebrando o silêncio, então a gente tem que ir bem Joaquim com nós Hi girl, me gusta o meu cabelo, então, El Matador, até que está na corra Nos atende su nombre cada dia, que é muito grande a papia de um treino, né? Te sabe que é chão que está, pode ir na big shape, está Raul Levin Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Que também está, forma parte de um tremendo projeto aqui E welcome, se connosco, contento de ir embora o long time Então, El Matador, conta-nos de um projeto aqui Para soltar algo mais, mais bonitamente Então, muito contente, o colega, que soube, e o website também Que nós possamos indicar, então, que soube, a bandeira permanente Que também está, forma parte de uma plataforma internacional Para soltar, para ajudá-nos muito a cuidar também Sim, a maneira que você sabe, esse nosso bimba é um projeto Quebrando, é grito na silenciosa Quanto é um projeto com o nosso bimba, com o Neford, ano 2006 Camina, nós estamos atendendo diferentes escolas Então, partindo de uma escola funda Nós temos aqui, o bimba, que é um bimba Então, muitos ciclos dos anos, nós temos aqui, o treino de uma escola funda E nós temos aqui, o bimba, que é um tipo de abuso Que você, comparado com nós, aqui E se nós passamos um exemplo, eu não tenho com isso Então, também nós temos aqui, o bimba E nós temos aqui, o bimba E nós temos aqui, programas aqui, nós temos aqui E nós temos aqui, nós temos aqui, na televisão E também na rádio, nós temos aqui Então, é isso aí, nós temos aqui, então, é meio de um projeto É muito bom para prevenir abuso sexual, cerca muito e hobby Foi aí 2006, então, vou mencionar diferentes projetos Ou não, a gente estava mencionando, as nossas televisões E, nós tivemos aqui, ah, sim, é verdade É, acho que, mais de 10 anos depois, você está assim E tem esse tipo de projeto aqui E isso é tão significado que nós temos um gosto de atender E se você vai... Você não tem certo foco, é só foi 2006 Mas agora nós não temos nenhum problema, mas nós temos um eixo sério da nossa comunidade que é Dubai, né? Porque é tipo de etópico, né? Sim, correto. Para mim, nós vamos fazer a luta para a aceitação, né? Durante o nosso coração ainda vai haver over de etópico. Aqui está um tabu. Tique-tique, nós estamos vendo que está virando menos. E é problemático para um mês de uma roupa grande. Uma roupa grande. Mas o qual é a salida de publicidade? Tique-tique. Tique-tique. E o caso é que nós estamos vendo? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, no quadro de essa aqui, nós temos um e-luna de April, diferentes projetos que nós temos. O que é o que é? 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 O que é o deputado? O che é? É pressure na das cartãniste para os esforços, né? Não tem mais tempo, não é? Martial Arts Master, Zazda Danden, Karate, Jinkos. Hum, 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 hum! Então esse projeto Action Break Silence, que é muito similar ao Quebrante Grito no Silencioso. Então esse projeto vai em todo o mundo, vai fora da Índia, com a África, vai dar uma pessoa especial para muita moeda, contra o abuso sexual. Então também tem um projeto, um prazer pra muita moeda, que é treinamento também, mas mais tanto com muita empatia com muita moeda, com muita moeda, tem que tratar muita moeda. E a prazer também, é bem de mais de fim de ano, back na Crosseu para bem do ano assim. Uau! O cliente também está mirando certo aspecto, que não é exatamente na Índia, como vou mencionar, com essa involucração mesmo. Então eu gosto, é parte da empatia para a gente. Então é um país, tem um negócio na Índia, que não está tirando um pouco ácido. Então, cortado, é horrível. e dois países, que não significa que não está passando, é agressão contra a gente, que não está passando. Então eu gosto, é parte da empatia para a gente, não é? Então eu acho estranho que uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que está bem e fora de uma pessoa, está assim, é horrível, é uma coisa contra a vontade. Mas só tem que ser mais erros que o outro, mas é bom mesmo, é bom mesmo. Então eu compro a gente, como é isso? Não. Quando eu falo, eu falo, não! E não tem o mesmo efeito, 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 mas é uma parte interessante. Sim, é assim, a empatia é muito, não tem que encontrar a cultura de machismo, com o time foral do Caribe, que não tem, com o Saito América, então, mas é que é breve, você está aqui, então, enquanto eu sei, não está sendo turcos, é possível, para poder, minimizar o abuso sexual, contra muito, e, quando eu falo, abuso doméstico. Sim. Também. Eu vou contar, nós posso ter um par de fechas, mas o que eu falo é de self-defense, então, então, você sabe muito, quanto tempo tem para assistir? A idade e, a projeção aqui está muito maior entre 18 e 18 anos. Ok. Ok. Então... Esse está no apreio, não? 5, tem diferentes, 5, 6, 9, 1, 3, 4, e, e, senhora, está dando um treino de treinos. Ok. Nós formamos treinos na Corsão, e, depois que a senhora vai, dia 10, 10, 3, de apreio, vai, em teoria, e, nós mesmos, nós temos, nós temos que seguir dentro da escola. Sim, pois, pois é, você mesmo é que siga, não? Sim, sim. Agora, eu já tinha 50 treinos, mas, por exemplo, tem um treino de treinos na Corsão, e de 30 treinos também. Tem um treino de treinos na Corsão, por exemplo, para você ter mais um treino de treinos, Em um homem, em um homem, em um homem. Então, formam um treinamento de treinadores, e nós passamos um treinamento intensivo, para fazer um treinamento para o trabalho. E nós vamos fazer treinamento para os treinadores de adultos. Para os treinadores, nós vamos fazer treinamento na escola, é muito bom para os treinadores. Vamos imaginar um treinamento abusivo de 30 anos. ... é muito exativo para o que tratam. A gente acha como ela, quando devemos ficar preso com o de lágrimas, ... ealgum... como a gente vai ser feliz... Como, uma pessoa im suspect. Você vê galera... ... no鳥 é que ela está perdendo os trabalhos, mas um guelto, mas um... para mostrar como você quer dizer que você não sabe, você vai receber essa informação aqui e você vai realizar essa forma de que você pode proteger você não tem a única forma de onde você vai essa parte física é a parte física é a senhora essa é a parte de treino, a parte físico é a parte mental é estima valorada para que você tenha o direito de defender é a parte violenta aqui é uma parte violenta é uma parte violenta é a parte violenta é a parte violenta agora não tem modo de fazer mas é uma parte é o último é o último é o último é um é esse é o momento Não é o que você faz. Com certeza. A ponte é virada. Como é que a mãe tem? Não entendeu? Tudo bem. Não está. 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 A formação de training completo. Mas tem algo interessante, Raul, como é que um ponte, que ele levante e sa aqui, Eu acho que tem uma let's talk para a mãe, que não é a mãe, mas como você tem essa aqui, um minha casa, não? Correto. Na renaissance. Sim, nós temos a primeira edição, no 4 de anual de 2017, que estava no éxito rotundo. Então, muitas pessoas que estão em casa, que estão em casa, que estão em casa, que estão em casa. É fantástico! E o que você está falando sobre o Let's Talk ultimo? O que você está falando? O que você está falando é uma parte de comunicação entre o homem e o maior. Então, eu prometi que quando você está na escola secundária, você está falando de uma pessoa que está confia, você está confiando. Então, eu já estou falando de uma pessoa que está comprando. E, eu já estou falando de uma pessoa que está na escola e de um clássico, mas se você tem dois a três, com três segundos aqui em frente. Você tem um problema. Tem algo! Então, a gente viu o Let's Talk. Eu não sei se o papel está na mesa e está na mesa. O papel está na frente e o papel está na frente e está na mesa. Então, eu tenho um papel o maior que eu tenho com o papel de todas. Então, a gente viu que a gente viu o maior que eu não tenho verdade. Mas eu já tenho que sentar a conversa com o meu Let's Talk. Tem uma terceira. Muito sim, desde o início das semanas, é uma coisa legal só que o professor não te conhece. a gente tem alguma essência. Estão começando a falar com a gente que vai ver. Se você não está começando a falar com a gente, se você não consegue falar com a gente que vai abrir a palavra. E você vai ver se você estiver com a palavra. Pra ver, é fantástico! E você está com um lugar... 8 de Aprila ou 7 de Aprila? 8? 7 de Abreu. Aqui no 8, 7 de Abreu. Esse é todo o lugar. Então, para mais informações, por acudir na fundação aqui, vocês têm uma boa informação diferente. Mas, nós temos um par de semanas, informações de vários meios de comunicação e os salem. Então, está 7 de Abreu no 8, está 7 de Abreu. Então, é diferente. Os fãs, os fãs, os fãs, são 5, 6, 9, 10 de Abreu. São 1 e 12 de Abreu. São 3 e 4. E a senhora Debbie, não é só para atender a parte de trein, os treinadores vão ver, e vai, e com os mestres. Para compreender, está algo mais grande mesmo. Então, essa é para o que está tratando com a paixão, quando você tem. Vamos dar uma última palavra para vocês, se você quiser agregar algo. Algo? Bom... Eu vou fazer aqui, não. De maneira sempre, é mensagem de vós juventude, para melhorar de boa comunicação, só de boa comunicação com vocês, é só evitar, ou seja, mas é só evitar que vocês, não vai ganhar nenhum problema. Se é contato, se é comunicação, é bom entre os maiores e vocês. e, o risco, é o país, é buscar atenção, se é um caminho de vós, que não é mais importante, está mais grande. Também, a parte de, de, de ser seguro, de consciência, de consciência, de consciência, de tudo o que está falando, se é conhecimento, 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 tem um bom de linguagem estranha, não tem comportamento estranho, como se é conhecimento, se é conhecimento, de depreditor. Sim, sim, se é conhecimento, se é conhecimento, se é conhecimento, se é sospeso de mal intenção, é muito possível, mas se é conhecimento, se é conhecimento, o que vai ter reparado, com a roupa, e a roupa não está aqui, se é conhecimento, se é conhecimento, eu vou evitar que ele venha em situação, ou se eu venha em situação, vou pensar que mais fácil, fortemente. Fantástico! Uriane? Bom, já! Raúl, abacassou o escrava? Em papo é de dia 8? Em papo é de dia 7? A gente vai dizer que é tudo maior, não? Para ficar pendente, para o qual é que é dia 7, nós vamos lá. Passar mais propaganda, revés aqui, para nós invitar tudo maior, fordidas de ave, para começar a aprender, bem, se tem alguma roupa interessante, agora vai passar roupa e pessoas aqui. Isso é limitado, não pode passar, para ficar na mesa e ter um lugar, nós não podemos passar e mudar de pessoa com nós a palavra com a senhora Debbie que não tem presente, então, se vocês aprendem, em maneira alguma vista, e parte de corda, roubem, está consciente, cuida a vossa culpa, para que saquemos a mesma. Sim, isso é fantástico! Está dependendo para vossa, bem bem, então, nós espera que nós façamos uma conversa com a senhora Debbie também, para ir por conta um tique com a iniciativa e a minha iniciativa e a minha iniciativa e a minha iniciativa com a minha iniciativa e a minha iniciativa e a minha iniciativa e a minha iniciativa é interessante para a nossa televisão por ter, então, experimentar essa roupa, muito interessante, obrigado, e a minha iniciativa é muito feliz, é muito feliz, sim, 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 é muito feliz, é muito feliz, mas é uma coisa que eu acho, não é muito feliz, é muito feliz, é muito feliz, é muito feliz, e então, a minha iniciativa é muito feliz, que a minha iniciativa é muito feliz, muito feliz, muito feliz, com a minha iniciativa com a minha iniciativa e a minha iniciativa com a minha iniciativa e a minha iniciativa e a minha iniciativa é muito feliz, então, eu vou falar, vou contar, que eu sou a Dona, eu estou no caminho, eu estou a 10. Agora